Música Eita Meu Deus Que música legal Que música legal Que música legal Eita Nossa comptрим Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Umysm type downside Nossa Iaarara só vem, só vem, só vem aumentando a velocidade e bola que que é isso? E eu aperto todos botões e eu aperto todos botões não dá pra não perder e eu aperto todos botões O que é que já ia vir pra mim e já perdi a vida? Mano! Mano! O que é isso que eu tô morto, mano? Meu Deus, eu tô no meu dedo! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Mano, o que é isso aqui? Nossa, que você tá morto! Eu passo, pode mandar que agora eu aprendi, passei mano, bate aí, caraca que molde da hora mano, foi mal